para esse torneio para sobreviver she said what's your expectation for this tournament score as well as possible bom jogo para vocês e vamos acompanhá-los bom jogo para vocês bom jogo para vocês eu tinha comentado esse é um mapa onde ele demonstra a cada buraco a metragem exata os obstáculos que existem no campo naquele percurso a distância que o atleta vai percorrer até o green então você vê que tem a localização exata da sede aonde inicia o jogo e aonde o jogo termina aí nós temos os 18 buracos isso temos 18 buracos em cada buraco existe uma placa de demonstração com o desenho exato do campo as metragens que o atleta vai percorrer o número do par que é par 5 par 3 ou par 4 né e a soma total são 18 placas iniciando e esse é o mapa principal o atleta de fora quando vem para o Londrina Golf Club ele não tem uma noção exata do que ele vai encontrar pelo campo então esse mapa vai dar exatamente para ele aonde a localização exata que ele está e como ele vai percorrer e jogar no campo na verdade cada vez mais moderno e inovando com certeza o Londrina Golf Club tem crescido tem inovado a nova diretoria está trabalhando muito bem com esse desempenho para que as pessoas que venham de fora consigam ver que o Londrina Golf Club a cada ano está melhorando, está crescendo e com certeza estaremos entre os 3 melhores do Paraná se Deus quiser por que não do Brasil? com certeza, tudo der certo quem sabe até uns 2 anos aí nós chegaremos a ser os melhores do Brasil cada um londrinense por opção marido da nossa queridíssima amiga Desirê Soares e jogando no Londrina Golf Club Galvão Bueno Galvão o clima está agradabilíssimo o campo também está bom olha para a minha expressão vê se eu estou feliz não, você não está feliz mas veja bem o dia talvez não foi o seu dia o dia está uma maravilha o sol está bonito as pessoas são todas são todas amáveis amabilíssimas são simpáticas é o meu clube é a minha cidade mas olha para mim vê se eu estou contente o que aconteceu? conta para nós eu joguei eu joguei pessimamente mal não, mas isso faz parte acima de tudo a diversão joguei com o meu amigo Paulo Grandene aqui olha a expressão dele mostra ele ali para ver se ele está contente está tão bravo quanto eu jogamos mal com uma beleza vai ter um médico ali do lado que veio de Maringá para roubar a gente porque não pode estar certo o handicap olha o sorriso dele não vou chamar o FBI para prendê-lo porque isso só isso é um roubo como é que a gente chama a gente qualifica como é que a gente fala assalto a mão armada deve ter um código para isso para essa coisa mas isso é assim uns estão felizes outros estão tristes mas o gostoso é poder participar mas amanhã não dá para recuperar? não do jeito que eu joguei do jeito que eu joguei e do jeito que o doutor manipulou os números não tem a menor chance de recuperar hipótese alguma então foi boicote é eu acho que eu estou desconfiado agora eu não sei se eu não diria que foi um boicote foi um complô eu acho que se uniram os tis os grins os buracos todos contra mim então é isso a gente dá o nome de complô quando muita gente age contra você a gente dá o nome de complô mas estou brincando é uma delícia é um prazer imenso graças a Deus eu tive folga esse final de semana porque o campeonato brasileiro acabou no domingo anterior com a vitória do Cruzeiro então eu tive folga esse final de semana e pude ter o prazer de jogar eu estou há 4 anos em Londrina é o primeiro aberto que eu posso participar porque sempre aos domingos eu estou trabalhando tramitindo o jogo dessa vez eu vou poder participar então hoje eu fui mal a tendência amanhã aí piora um pouco não eu acho que amanhã a tendência é melhorar até porque eles tinham ditados assim pior do que está não dá pra ficar não estou muito contente mas acima de tudo por estar conversando com você eu tenho uma admiração muito grande por você obrigada Galvão obrigado hein Paulo amanhã vamos torcer pra melhorar ok tá bom tá difícil mas na verdade o golfe tem o seu dia que não é o seu dia não é verdade eu fiz uma matéria sobre o mapa do campo cada vez melhor né doutor miguita quantos golfistas participaram desse torneio de hoje 150 golfistas exatamente 60% de outras cidades de São Paulo aqui do Paraná Curitiba Ponta Grossa Maringá Foz do Iguaçu e até de Santa Catarina mas muitos jogadores femininos o que é muito importante né esses torneios terem a cada dia uma participação feminina maior neste torneio cidade de Londrina aniversário da cidade de Londrina o que mais gratifica a vocês do Londrina Golf Club bom primeiro o presente que o golfe dá à cidade maior movimentação nos hotéis nos restaurantes na cidade muitos jogadores trazem o seu marido a sua esposa os seus filhos vão mais para o shopping e realmente a alegria de apresentar o campo nosso maravilhoso esse verde maravilhoso que nós temos e a oportunidade mais uma vez de aparecer o golfe na imprensa no seu programa assim como em todas as outras e os outros jornais e televisões da cidade é dois então obrigado Obrigado.